E aí, seus mal acabado, bom? Bom! Hoje é um vídeo de dica pra você que quer comprar uma moto de baixa cilindrada e pra você que quer trabalhar numa moto de baixa cilindrada obviamente, né? Deixa eu levantar a antena que vocês sempre me chamam a atenção Obrigado a todo mundo aí que se preocupa Puxa minha orelha Cadê a antena, tio Chico? Levanta! Tá aí, ó Vamos lá, existe vida após a CG, motor de plástico seja a CG, motor de plástico, brosta motor de plástico tem vida depois dessas motos, tá? Tem como você conseguir motos interessantes com preço bom O ponto negativo é que você não vai achar em todo lugar peça Esse é o ponto negativo A Honda você acha em qualquer esquina Isso é verdade Qualquer cidadezinha do interior tem Honda E esse é o grande ponto positivo da Honda Brasil É que eles estão praticamente em todos os lugares Isso é muito bom Mas não justifica você pagar 20 mil reais no motor de plástico A primeira dica Olha só que perigo Um monte de carro acumulado aqui Isso é treta, hein? Sai de perto Primeira dica Você que quer comprar uma moto para se deslocar Olha só Tem diferença para você que quer trabalhar Para você que quer comprar uma moto somente para ir para o trabalho Se deslocar Ou ter como um veículo de transporte Tá? Seu Deslocamento Já já vou falar para o pessoal que vai trabalhar Esse vídeo é curto É rápido Então para você que quer se deslocar ir para o trabalho Você tem aí várias opções boas Motos com preços interessantes Eu vou falar de motos até 160 cilindradas E aí você tem a DR-160 Eu tenho minhas ressalvas com a DR-160 porque ela também está num preço bem salgado Agora é uma moto muito, muito, muito superior à CG Tá? Mas muito mesmo Motor muito melhor Mais forte Mais torque Mais potência Acabamento é muito melhor do que o da CG E é uma moto da Howdjul Qual é o ponto negativo? Peças de reposição Que existe uma certa dificuldade E o preço? Preço não é muito convidativo em torno de 18 mil reais Em alguns lugares até 19 mil reais Mas ainda assim dependendo da localização está mais barato do que uma CG motor de plástico E a moto é sim melhor do que a CG Tem gente que quando eu falo assim é melhor do que a CG A pessoa não é Não existe moto melhor do que a CG Virou um mito, né? A CG é uma moto incrível A melhor moto do Brasil Não é não, gente A DR-160 é um exemplo desse Que é uma moto muito, mas muito melhor do que a CG Outra moto bastante interessante e que é nova Ainda não posso falar da qualidade e durabilidade Mas é uma moto interessante com um preço muito abaixo Inclusive é a mais barata do segmento É a Shinerai Shine Ray Jeff 150 Tá? É uma moto aí que está chegando no mercado Já está sendo vendida pelas lojas da Shine Ray E tem um preço É a moto mais barata da categoria É uma moto interessante para você que quer se deslocar Outra moto interessante e aí é a melhor de todas que eu sempre recomendo é a Factor 150 mas aí o preço está muito próximo do ACG Mas é a melhor moto do segmento Factor 150 Pode ser a Faser 150 também A Faser é um pouco mais cara Ela tem um acabamento tem um painel diferente também melhor Mas é o mesmo motor Então a Factor fez a 150 Mas a Factor acaba sendo mais barata Estou falando de moto para deslocamento Outra moto muito boa para você que quer se deslocar Eu já falei da Shine Ray Falei da Raul Ju DR 160 Falei da Yamaha Factor 150 Eu vou falar agora das motos da Abadiad A Abadiad está aí está para chegar agora no Brasil lança suas concessionárias agora no final de agosto início de setembro A gente ainda não sabe quais são as motos que eles vão trabalhar mas há sim uma perspectiva deles chegarem aqui com a Pulsar Então são motos aí com ABS galera Eu não sei ainda preço não sei exatamente o modelo Pode o Chico mas você vai falar da moto sem saber o modelo Sim mas são opções Então vale a pena você esperar um pouco mais aí Espera até setembro outubro Vai chegar a moto interessante da Abadiad A Abadiad ela não promete uma moto muito mais barata mas ela promete uma moto com preço muito próximo ao CG com ABS Pois é moto de 160 cilindradas com ABS Agora vamos e eu não estou falando de moto trail eu estou falando de moto street depois eu faço um vídeo das trails se vocês quiserem deixa aí nos comentários se vocês quiserem que eu faça o vídeo das trails Agora vamos rapidamente para você que quer trabalhar Ah também tem a Pop 110i que é muito boa é uma moto mais barata mas gente está 12 mil a Pop 110i em alguns lugares é um preço bem absurdo mas está valendo é uma moto barata é uma moto muito durável e pau para toda a obra mas ainda assim 12 pau numa Pop moto sem conforto algum e aí para fechar o vídeo é um vídeo rápido e se vocês quiserem que eu faça das trails eu farei moto para você trabalhar quer saber minha dica não compra nenhuma você que vai trabalhar eu sugiro que você ao invés de entrar no financiamento ou no consórcio ficar naquele desespero porque eu preciso porque eu preciso e aí você se encalacra todo faz uma dívida para poder dar entrada no financiamento ou entra no consórcio no desespero achando que vai ser contemplado rapidamente e não irá sabe qual é a minha sugestão olha essas empresas de aluguel de moto eu não vou dizer qual é a empresa porque eu não sou patrocinado por nenhuma delas e eu não vou fazer essa sugestão sem conhecer a empresa ao certo e sem estar pelo menos sendo patrocinado porque eu não sou trouxa também não vou ficar fazendo propaganda de graça e eu preciso conhecer um pouco mais essas empresas mas eu sei que tem empresas sérias que estão trabalhando estão aqui no mercado brasileiro e com foco em aluguel de motocicletas empresas sérias e tem uma que está investindo pesadíssimo aqui no Brasil com motos de vários preços e motos com a manutenção barata motos extremamente econômicas e vale a pena você que quer trabalhar ao invés de você já tirar o dinheiro da aplicação ou fazer uma dívida ou entrar no consórcio na expectativa de ser logo contemplado e não será e mesmo que você compre uma moto você vai ter que esperar aí pelo menos 90 dias às vezes até mais para você receber a moto então que tal você alugar uma moto pode ser uma boa opção principalmente porque você vai entender como é também esse trabalho de entrega de aplicativo se você já trabalhou com aplicativo e agora está voltando ou você sei lá por algum motivo você parou e agora está voltando você já sabe como é e também é uma boa oportunidade de você fazer o aluguel da moto eu sei que muitos de vocês vão falar pô tio Chico mas a moto não é minha eu vou trabalhar com a moto dos outros mas cara você não vai ter uma dívida ah mas a moto não é minha mas aí você junta o dinheiro ao mesmo tempo que você trabalha paga a moto você paga junta o dinheiro para você comprar a sua moto e faz o corre para você ter o pão de todo dia então são três coisas que você vai fazer você vai ter que pagar a moto que é a sua não sei se é diária ou semanal que você vai pagar o aluguel tem que pagar porque é o seu compromisso de pagar o aluguel segundo o pão de cada dia tem que pagar o pão a comida levar a comida para casa e por último juntar a grana para você fazer o plano a longo prazo de comprar a sua moto essa é a minha sugestão nesse momento eu não estou recomendando para você que quer comprar a moto já é sim calacrar entrar na dívida nem entre no consórcio porque é uma furada eu vou deixar a playlist para vocês assistirem para vocês entenderem o quanto consórcio é uma furada mas a minha sugestão para você que quer especificamente trabalhar com a motocicleta não compre moto alugue faça isso eu não sou patrocinado por nenhuma empresa de aluguel mas pelo que eu estou vendo não está valendo a pena comprar a moto agora para botar para trabalhar aluga tenha experiência se você nunca trabalhou com o aplicativo melhor ainda faz um aluguel de uma moto para você entender como é que funciona como é que funciona esse mundo dos aplicativos para você depois não se arrepender ter algum problema e você acaba não se adaptando a essa situação e aí você acaba entrando numa dívida e a pior coisa do mundo é você entrar numa dívida e acabar não usando a moto com aquele propósito que você tinha pensado tá certo um beijo para vocês e até amanhã se você gostou do conteúdo e quiser se inscrever aqui no canal fique à vontade se você já é membro apoiador muito obrigado e se você é eita quase que eu não consigo encaixar aqui e se você já é inscrito no canal e quiser me ajudar me apoiar vai lá no apoia.se barra Chico quase que não entra essa zoa aqui que loucura peraí agora sim é a barriga do tio Chico que tá grande tá bom tá certo gente então se você gostou do conteúdo se você gostou do conteúdo deixa o joinha se você não gostou deixa o joinha se você já é membro apoiador muito obrigado se você gosta desse conteúdo e quiser me ajudar vai lá no apoia.se barra Chico se é púlveda muito obrigado e um beijo pra vocês valeu e essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube pessoal muito obrigado o nome de todo mundo tá aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos desse canal aqui e se você gosta do conteúdo quiser se tornar um membro ou apoiador mas principalmente um apoiador vai lá no apoia.se barra Chico se é púlveda e se você quiser se tornar um membro toca aqui nesse botão embaixo seja membro muito obrigado e aí e aí Legenda Adriana Zanotto